Boa noite, professor Tiago. Eu vou falar sobre o Programa Alimentar Mundial. O Programa Alimentar Mundial trabalha com as autoridades peruanas para ajudar as populações afeitadas por emergências a satisfazer as suas necessidades alimentares e nutricionais urgentes antes e durante múltiplas crises e catástrofes. O Programa Alimentar Mundial fortalece principalmente a capacidade técnica das autoridades nacionais para enfrentar o triplo fardo da desnutrição, anemia, desnutrição crônica e excesso de peso e obesidade. Além disso, apoia a melhoria do estado nutricional dos povos indígenas e das populações em risco de desnutrição, no Peru e fortalece a capacidade do governo para gerir os seus programas sociais e de saúde e promove a fortificação do ELOS. Para abordar a vulnerabilidade dos sistemas alimentares e dos ecossistemas às crises multidimensionais e a crescente amenaça das alterações climáticas, o Programa Alimentar Mundial fornece reforço de capacidade às autoridades em questões como a adaptação de comunidades vulneráveis e a preservação dos ecossistemas. A cadeia de abastecimento e a espinha dorsal das operações do Programa Alimentar Mundial mantendo-nos na linha da frente para salvar e mudar vidas. Como colídeo do Grupo do Trabalho do Sector de Segurança Alimentar e Logística da Rede Humanitária Nacional, o Programa Alimentar Mundial fornece apoio logístico e outros serviços para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento e aumentar a preparação para os impactos climáticos. Isso tudo. Boa noite.